oi estamos aqui então dentro do parque Ibirapuera acabamos de comer neste lugar este restaurante dentro do museu de artes artes modernas muito bom porém foi um assalto né porque pelo amor de Deus vai cobrar o arroz e feijão deles sem sal nenhum ausente mas o bagulho de palmito e camarão estava bom o camarão estava foda que ele comeu de camarão é da hora o camarão deles e agora a gente está voltando lá para o evento são cerca de 1h20, 1h30 a gente vai prestigiar agora a palestra do sr. Roberto Brandão que foi quem fez o convite cujo filho falou para mim e para o pai e aí o convite para participar do evento então a gente vai acompanhar a minha palestra vai ser a próxima vai fazer um link e a palestra começa às 14h15 e eu tenho de 20 a 30 minutos vou tentar respeitar o limite de 20 para o pessoal ficar tranquilo lá mas se passar um pouquinho tiver que finalizar eu também não vou tipo acabou o tempo desliga o meu mesmo para isso aí e eu vou também depois fazer um videozinho para você para mostrar a reação das pessoas que a gente foi nos estandes antes depois se é que eles olharem para palestra que eu sou sabendo que eu sou palestrante qual é a atenção que vai ser dada vamos ver se muda vamos ver se realmente os caras não estão nem para ninguém ou opa me interessa vamos lá então né e agora está chegando lá então a gente até esqueceu de avisar minha mãe que a gente ia almoçar ali que a gente chegou a comer um cachorro quente aí o tiozinho do picolé nos falou que tinha um restaurante e aí a minha mãe tem ligado o celular mas ela está lá dentro e tipo onde está a carmen de san diego desculpa dona magalli desculpa mãe desculpa e então agora a gente vai lá fazer a palestra né espero que fique boa espero não não me esquecer de me lembrar de não falar nenhuma marca né porque se não eu tô muito fodido né porque senão eu vou tomar o processo e vamos lá então e pode dizer que a gente tomou o maior spoiler da nossa vida cara é uma meia hora nós tomamos o maior spoiler da nossas vidas que infelizmente ninguém pode saber e a gente não vai falar nada só que foi um spoiler cara acho que foi o maior spoiler gamer que eu já tomei na minha vida acho que foi o maior spoiler cara nem como falar no final de Breaking Bad não foi tanto exatamente provavelmente em 2016 a galera vai ficar sabendo exatamente beleza vamos lá então e até mais tchau 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 tchau